Pela tarde, fui limpar o lugar que os passarinhos vão comer. Sempre jogava milho aqui, pessoal. Gostava bastante pra vocês. Meio sem tempo. Aí já fui pra roça pra tirar as coisas pra fazer a entrega. Começou a dar uma chuvinha fina. Depois fui tirando as coisas. Entro. Coven. E a cebola. Outro dia a gente foi fazer a entrega. Algumas coisas eu tive que comprar no mercado. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pra todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.